Viajando solitário Parcarona Eu atendi com deslila Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o novo A rainha da beleza Foi o dia mais feliz Do meu coração sentindo Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemelo suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar água Que tão triste ela perdi Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus O meu carro é lá sim Só meti um biretinho Na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler Emocionado eu fiquei O biretinho ela dizia Por você me apaixonei Eu peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem me gera prisão Por ela ter roubado o carro Já tem a absorção Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira É moda na direção Dou um carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem a absorção Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Vá, moleque Vá, moleque! Vá, moleque! Vá, moleque! Pensa num bom dia bom, hein? A moda!